Cheguei aqui no outro terminalzinho do bairro Alto, ó, legal, ó, né, agora vamos ver se a gente consegue pagar passagem com o cartão aquele de inserir ou pagar um pix, né, se der certo, deu boa, se não der certo, já a BR já tá, já deu uma localização boa pra onde que eu quero chegar, que é mais uns 10km daqui, né, então vamos aí, vamos, não vi muita segurança, mas também não vi muito noias na rua, pessoas, né, querendo reengrupir, né, então estamos aqui, ó, é, Fagundes Varela, vamos ver se passa o cartão lá, se não passar o cartão, né, vamos ter que seguir a pé a viagem, mas tudo bem, a gente vai vendo como que tá Curitiba, né, beleza, então estamos aí, ó.